Você sabe me dizer o que esses guindastes estão fazendo junto a esse edifício que já foi do TRT? Será que o prédio está torto e precisando de um realinhamento? Fique aí nesse vídeo que eu vou explicar tudo com riquezas de detalhes e vou contar a história completa desse projeto e a saga do TRT 5 de ter uma sede para abrigar todos os serviços do órgão. Vou aproveitar para dar uma passada no bairro do Comércio e ver o edifício Góes Calmon e também os prédios do tribunal no bairro de Nazaré. Detalhar o empresarial 2 de julho, onde será de fato a casa do TRT. É coisa que tem para a gente ver nessa documentação e já vou pedir paciência para não pular o vídeo nem mudar de canal, pois tem muita história para contar e muitas imagens a mostrar. E está tudo bem explicadinho, tim-tim por tim-tim, para não haver desentendimentos. Vídeos bem feitos como esse e com riquezas de detalhes, você só vê aqui na Comunidade VDS. Um espaço onde eu falo de arquitetura, imagens aéreas, cultura e tradição de um planeta complicado onde eu moro e que se chama Bahia. Ai Maria, bota complicado disso, viu? Mas o negócio é o seguinte, estou na região do Centro Administrativo da Bahia, lugar cuja sigla é CABE. E meu objetivo é documentar uma operação feita com esses enormes guindastes junto a esse prédio redondo. Antes de falar o que esses guindastes estão fazendo aqui, deixa eu contar a história desse edifício circular. Bem, na verdade, esse prédio faz parte de um projeto desenhado pelo arquiteto João Figueiras Lima, o Lelé, cujo projeto seria composto por sete módulos, onde abrigaria o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, o TRT-5, ou como todo mundo conhece mesmo, a Justiça do Trabalho. O projeto, depois de pronto, seria como essas imagens aí, e abrigaria todo o corpo de funcionários e o operacional da Justiça Trabalhista, assim como o atendimento ao público. Um projeto moderno e preservando o meio ambiente e tudo mais. Só que antes de contar a história completa desse projeto de Lelé, que acabou não vingando, deixa dizer que atualmente o TRT está abrigado em três edifícios aqui na cidade de Salvador. Dois edifícios são de sede própria e um é alugado. E para falar desse processo, vamos mudar de endereço. E agora estou no bairro de Nazaré, onde o TRT tem mais dois prédios próprios. O bairro é constituído basicamente de residências, tem hospitais, escolas seculares e uma arquitetura bem bonita e antiga. Quem ainda não conhece esse bairro, vale a pena visitar. Aqui também tem essa praça bem arborizada. Essa é a Praça Conselheiro Almeida Couto, que passou recentemente por requalificação. Uma obra da Prefeitura tocada pela Superintendência de Obras Públicas do Salvador, a SUCOPE. O investimento foi de R$ 1.967.252,59. São recursos do próprio Caixa da Prefeitura. Na placa diz que o serviço seria feito em 90 dias, a contar do mês de janeiro de 2022. Diz o povo que o serviço foi realizado, mas a Prefeitura deixou a placa de herança ou para se promover. Assim fica difícil, né jovem? Vocês me desculpem ter desviado o assunto do TRT 5, é que não aguento ver uma placa de informação de obra que já quero documentar aqui para o canal. Essa mania triste que eu tenho, ai Maria. Mas voltando ao assunto do TRT, que é o tema do nosso vídeo. E continuando o nosso raciocínio, mas aqui no bairro de Nazaré, tem dois edifícios que pertencem ao Tribunal Regional do Trabalho. São esses aqui, e que atualmente, basicamente, são ocupados pela área administrativa e direção do órgão. Mas você que já tem alguns anos de vida, assim como eu, sabe que aqui já funcionam as várias trabalhistas. Mas por conta de espaço, acabou mudando para o bairro do comércio. E é pra lá que vamos agora. E aqui o órgão ocupa o edifício Góes Calum, um prédio antigo de 12 andares que pertenceu ao Banco Econômico. É aqui que acontecem as audiências de instruções e todo o trâmite de um processo trabalhista. E diz o povo que o aluguel desse imóvel não é barato. Mas, mesmo assim, o tribunal está aqui desde 2005. E já que estamos no bairro do comércio, deixa eu mostrar também a reforma desse edifício antigo, onde fica a Junta Comercial da Bahia, a Jussebe. E para a obra, o investimento é de R$ 5.835.922,49. E quem está tocando a obra é o governo da Bahia. Pelo cronograma do serviço, já deveria ser concluído no mês de setembro de 2023. Deixa aí meu selinho de obra atrasada pra ver se o povo acorda. E receba pela caixa dos peitos. Me desculpe mais uma vez, mas essas placas de informação de obra me atraem e não resisto. É essa mania que tenho de querer mostrar tudo aqui no canal. Vocês que acompanham os vídeos do VDS, quando verem uma placa dessas, já ficam com vontade de saber os detalhes da obra, não é? Pode comentar que eu sei que é verdade. Mas continue aí no vídeo que ainda vou falar dos guindastes e do edifício circular do Cabe. E tem muita coisa pra gente debulhar nesse vídeo documental, viu? E voltando ao assunto do prédio circular, é aí que entra o projeto dos sete módulos na região do Cabe. O projeto faz parte do desejo do TRT-5 de ter uma sede única para abrigar todo o operacional e administrativo do tribunal. Em 2007, o TRT recebeu do Estado dois terrenos. Um de 30 mil metros quadrados, que fica bem ao lado do Tribunal Regional Eleitoral, o TRE. É nesse local onde está destinado para a ocupação do projeto de Lelé, onde abrigaria as instâncias administrativas e judiciários e todo o operacional do tribunal. E o outro terreno de 10 mil metros quadrados, onde seria construído o depósito judicial. Pois bem, é aí que entra o edifício redondo do início do vídeo. Os sete módulos do projeto na época, que estava orçado em 400 milhões de reais. A construção teve início em 2010. E somente um módulo prosperou na construção. E nem foi concluído totalmente. Teve apenas 97% da sua obra pronta no ano de 2012. Na época, foram gastos 30 milhões de reais. E por questões administrativas, o projeto desandou e a obra parou. Como o projeto não foi concluído totalmente, o imóvel ficou sem uso e sofrendo com a degradação do tempo. Em 2019, o TRT-5 entregou imóvel para a Superintendência de Patrimônio da União, que repassou para o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. E é o TRE que ocupa o prédio atualmente. Agora vocês devem estar se perguntando, mas esses guidastes aí o que estão fazendo? Será que o prédio está torto? Pois é o que todos andam falando quando vir a operação com essas enormes máquinas aqui no CAB. A resposta é não. O prédio não está torto, nem nada disso. O TRE está fazendo obras de acessibilidade e ajustes. E os benditos guindastes estão aí para a colocação dessas bases para a fixação dessas passarelas de acesso a pedestres. Está explicado o mistério do guindastes e também o que houve com o projeto que seria o TRT-5. Mas não pense que nosso vídeo para por aqui. E continuava a saga dos sonhos do Tribunal Regional do Trabalho de ter uma sede própria para abrigar todos os seus serviços. Com a devolutiva do imóvel para a União, em 2019, o TRT comprou por 271 milhões de reais o empresarial 2 de julho, que fica na região da Paralela, próximo ao bairro do Ibuí. Nesses dois prédios de 24 andares, é onde receberá as 29 varas de trabalho do Salvador, os gabinetes e órgãos de primeira e segunda instâncias, além de todas as unidades da administração e operação do TRT da Bahia. O imóvel fica próximo à estação do metrô e também próximo ao prédio do Ministério Público Federal, o MPF. Mas a novela do TRT em busca de uma casa própria não termina por aí. E para ocupar o imóvel, é preciso fazer adequações nas instalações do prédio e atualmente o empresário, ao 2 de julho, está em processo de reforma. Nessa tarefa, o TRT 5 está investindo 49.338.386,10 reais. E só depois da reforma, que tem prazo para 18 meses de duração, é que finalmente o TRT 5 terá sua casa para abrigar a administração e também o operacional do tribunal. Como disse, a peleja para fazer esse vídeo foi grande. E olha que tentei fazer a história bem resumida para não tomar o tempo de vocês que são inscritos na comunidade VDS. E quem ainda não faz parte desse grupo, já se inscreve também. Se esse trabalho todo que eu tive passar no seu padrão de qualidade, deixa aí um like que me ajuda bastante. Se ficou algo a desejar, deixa nos comentários. Também comenta o que achou do meu trabalho aqui no canal. E tá feita a documentação dessa novela, da saga do TRT, de ter seu abrigo próprio. Depois de tudo que eu falei e mostrei, só tenho a dizer uma coisa. Quero que saiba que eu sou simplesmente um fotógrafo que viaja esse planeta produzindo imagens. E meu nome é Joa Souza, tá aí meu Instagram. Pra quem quiser saber um pouco mais do que estou aprontando, me segue e curte as minhas fotos. Mas agora eu vou ficando por aqui, contando histórias através de imagens. Se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo. E espia como estão as obras do Tramo 3 e da Nova Rodoviária na região de Águas Claras. E veja também em que pé está o projeto da Ponte Salvador Itaparica. Nesses vídeos sugeridos aí embaixo. Tchau!